Oi gente, bem-vindos ao Hollywood Macs, trazendo para vocês o episódio 8 da temporada 12 de Chicago Fire, da próxima quarta-feira. Agora, veremos nesse episódio que uma chamada para materiais perigosos em um centro de diálise leva a uma descoberta chocante. Não falaram do que se tratam, só afirmaram que vai ser chocante. Então vamos aguardar para conferir. Quarta na NBC. Também veremos nesse episódio 8, que o chefe Bolden entra em conflito com o chefe dos paramédicos. Isso se deve ao fato ocorrido no último episódio, em que vimos que Valet não se deu muito bem com seu novo parceiro. Então, Bolden, que defende os seus com unhas e dentes, no próximo episódio, vai comprar a briga junto com Valet. Então, vamos aguardar para conferir mais essa briga aí do chefe Bolden defendendo a Valet. Ainda veremos nesse episódio 8, da próxima quarta-feira, que Carver percebe uma mudança preocupante no comportamento de Gibson. Como também vimos anteriormente, Gibson e Carver tiveram uma boa conexão, quando Gibson confessou algo de seu passado para Carver, fortalecendo, então, a ligação entre eles. E nesse episódio, será Carver o primeiro a notar que algo não está indo muito bem com seu novo companheiro de trabalho. Por isso, Carver fará de tudo para ajudar Gibson. Esse episódio 8 vai ao ar, gente, na próxima quarta, dia 27 de março, na telinha da NBC nos Estados Unidos. Lembrando que a estreia da temporada 12, episódios dublados, é agora segunda-feira, dia 25 de março, na Universal Brasil. Você que está aguardando há muito tempo para assistir os episódios dublados, vai curtir na íntegra a temporada 12 de Chicago Fire. Um forte abraço, deixe o seu like, se inscreva e nos vemos em nosso próximo encontro. Tchau!